Lá vou eu falar de skin de novo, mas quem não gosta de skin, né? Ok, beleza guerreiros? Eu sou o William Ruff. Hoje vou falar com vocês aqui sobre as skins de Ghost Recon Breakpoint e como você pode fazer para poder conseguir todas elas de uma forma rápida e fácil, basicamente. Beleza? Vamos lá. Mas antes, convido você a deixar o like aqui, compartilhar o vídeo e se inscrever no canal, caso seja novo por aqui, claro. Aproveita e me segue também nas redes sociais aí para poder ficar por dentro de tudo o que está rolando nos bastidores, beleza? Vamos para o vídeo. Então, senhores, recentemente eu fiz um vídeo aqui falando sobre as skins de Ghost Recon Wildlands. Vocês gostaram bastante e claro que muita gente começou a pedir por um vídeo aí nos mesmos moldes, né? Só que agora falando sobre as skins de Ghost Recon Breakpoint. Então, vamos lá, né? Ghost Recon Breakpoint e Ghost Recon Wildlands, eles são dois games muito parecidos em vários aspectos, né? Mas eles são completamente diferentes em outros aspectos. E um desses aspectos é exatamente em relação às skins, né? Enquanto a gente tem cerca de 65 skins no Wildlands, a gente tem apenas 33 no Breakpoint. O que conforta o jogador nessa hora, né? É que pelo menos as skins são bem maneiras, né? Menos mal. Só que a pergunta é, você sabe como conseguir todas elas? Ao contrário de Ghost Recon Wildlands, que a gente tinha ali a aba de trajes temáticos e a aba de ícones, aqui no Breakpoint todas as skins elas ficam numa única aba, ok? Que é a aba de trajes temáticos. E essa aba, ela se divide em 5 partes, que são as partes do episódio 1, que foi a operação Green Storm, do episódio 2, que foi a operação Deep State, e a 3, que foi a operação Red Patriot. Aí, além dessas partes, nós temos também aqui as partes dos eventos do Exterminador e do evento Céu de Amber. São 19 skins ao todo, sendo que 13 delas você pode desbloquear apenas jogando o game, sabe? Fazendo missões ou comprando diretamente na Loja da Maria com créditos scale, que é a grana do game. As skins que você consegue são a do Nômade, a da Fury, a do Fixity, a do Vasily, a do Hill, do Josiah Hill, né? A do Walker, que são do primeiro episódio, né? Tem ainda as do evento 2 Terminador, que são essas aqui. E as do evento Amber Sky, que são a da Ash, a da Finca e a do Thatcher, beleza? As outras skins que aparecem nessa aba aqui, elas também podem ser desbloqueadas jogando, porém, tem um porém aqui, né? Você precisa ir do passe de ano 1 pra poder desbloquear, já que você precisa jogar o episódio 2 e o episódio 3, né? Sendo que na Deep State você ganha a skin do Sam Fisher e do Victor Kosti, e na Red Patriot você ganha a skin do Claro Gentil, do Piotr Bukharov, do Scott Mitchell e a do Trey Stone. Essas são as skins que dá pra conseguir no próprio game, certo? Mas como sempre, a gente tem aqui também as skins pagas, né? Com dinheiro real, que você pode comprar diretamente na loja da Ubisoft. Elas não são lá muito caras e tem algumas bem maneiras, né? São 16 ao todo e aí a gente tem aqui skins do Thermite, do Mozi, da Twitch, da Zofia, da Ibana, do Jäger, do Briggs, tem até do Sam Fisher, Sam Fisher jovem, né? Tem dos Tenentes do Walker, né? Do Silverback, do Flycatcher, enfim, tem muita coisa boa aqui. Um ponto bem positivo do Ghost Recon Breakpoint em relação ao Wildlands é que no Breakpoint não tem loot box, ok? Então você pode comprar a skin que você quiser, sem precisar ficar gastando aí horrores em caixas, né? Como acontecia no Wildlands e ficar torcendo pra vir alguma skin, né? Você vai lá e paga pela skin que você quer, beleza, já sai usando, tudo certo. Isso é um ponto bem positivo. Como eu disse, as skins elas não são lá muito caras e de repente você olhando ali na loja, de repente você se interessa por alguma, quer comprar, vai lá, compra, baratinho, beleza, é sua. Você não precisa ficar comprando milhares de loot box pra poder achar a skin que você precisa. E eu falo aí das loot box com tanta raiva, digamos assim, né? Porque eu gastei bastante grana no Wildlands pra poder desbloquear quase todas as skins. Eu tenho quase todas, acho que só não tenho a da Caveira no Wildlands. Mas eu tive que comprar praticamente todas as loot box pra poder conseguir, né, essas skins. Eu gastei uma boa grana ali no Wildlands. Eu quero saber a opinião de vocês. Se vocês curtem ou não essas skins aí do Breakpoint, comenta aqui embaixo, beleza? Se quiserem ajudar ainda mais o canal a ganhar recompensas exclusivas por isso, então tornem-se membros, beleza? Aí vocês vão estar ajudando bastante o canal a continuar produzindo e ainda vão ganhar vários benefícios por aqui. Como por exemplo, fazer parte do nosso grupo exclusivo de membros ou fazer parte do nosso squad tático. Squad que joga aqui, faz essas gameplays que vocês curtem aí. Se você quiser fazer parte desse squad ou aprender a jogar com a gente também, tá interagindo com o squad inteiro, clica aqui embaixo no botão, seja membro e faça parte da nossa tropa, beleza? Valeu, falou, forte abraço e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho